Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça realiza a última sessão do semestre e divulga balanço dos primeiros seis meses do ano. A sessão da Corte Especial foi realizada por videoconferência e marcou o final do primeiro semestre de trabalhos no Superior Tribunal de Justiça. Mais de 70 processos foram incluídos na pauta. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, apresentou um balanço de julgamentos dos primeiros seis meses do ano. Do dia 2 de janeiro a 27 de junho, o STJ julgou cerca de 252 mil processos, incluindo agravos internos, regimentais e embargos de declaração. Mais de 203 mil processos foram decididos monocraticamente. As decisões e despachos tomados pela presidência somam mais de 98 mil. Desse total de processos julgados no primeiro semestre, mais de 213 mil foram decisões tomadas em regime de trabalho remoto, adotado desde o dia 16 de março pelo STJ. Nesse período, foram realizadas 80 sessões virtuais para análise de recursos internos do tribunal. Além de manter a produtividade, o STJ registrou no primeiro semestre uma racionalização das despesas com energia elétrica, água e papel. Desde o mês de março, quando foi adotado o trabalho remoto, o STJ economizou cerca de 815 mil reais em comparação ao mesmo período do ano passado. Os gastos com energia, água, papel, combustível e demais insumos monitorados tiveram uma redução de mais de 16%. Ao encerrar a sessão, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, que está ao final do mandato à frente do tribunal, se despediu dos demais ministros. Que Deus nos ilumine para o próximo semestre, que Deus nos ilumine para nos unirmos ao ministro Humberto Martins na gestão a partir do segundo semestre, com posse já designado para o dia 27. Vale lembrar que a partir do dia 2 de julho até o dia 31 estarão suspensos os prazos processuais no STJ em função do recesso forense.